Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês algumas novidades quase oficiais em relação a 3.0, a DLC 3.0 do PES 2020, beleza? Então hoje nós falaremos sobre a possível data, pessoal, que nós falaremos duas datas, é confirmado que sairá entre essas duas datas E eu vou dar as duas datas para vocês e sairá em um desses dois dias E também sobre uma nova fase de um novo jogador que está arrebentando o Campeonato Brasileiro, o melhor, na minha opinião E também sobre um novo estádio que estará chegando na DLC 3.0, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo E vamos lá, vamos começar, pessoal Vamos começar falando que a DLC 3.0 está por vir Já estamos no finalzinho do mês de novembro e ele sairá a partir do mês que vem, né, pessoal? E temos duas possíveis datas que são os dias em que ele deve estar sendo disponibilizado Primeiramente eu tenho a data dia 12 de dezembro para vocês Que era quando isso possivelmente estaria ocorrendo, né, pessoal? Porém tivemos mais alguns indícios de que talvez isso ocorra antes Como vocês sabem, como é de costume, há muitos anos dentro da franquia PES Eles sempre costumam lançar essas atualizações às quintas-feiras Que são quando costumam lançar também as atualizações semanais Então eu diria para vocês, pessoal, que eles estão mostrando muitos indícios de que essa atualização chegará no começo do mês Então, pelo que parece, já na primeira quinta-feira de dezembro Eu diria para vocês que essa DLC deve sair por volta do dia 5 de dezembro Sim, pessoal, é claro que se não sair no dia 5, no dia 12, sem falta, eles estarão disponibilizando Então anote essas duas datas na sua agenda Eu vi pessoas dando mais ênfase para o dia 5, né, pessoal? Falando que tem mais chance de sair no dia 5 Então vamos esperar que no dia 5 mesmo ela seja disponibilizada, né, pessoal? Então dia 5 de dezembro faltam um pouco mais de duas semanas, mais ou menos, para termos essa atualização disponível É uma duas semanas certinho, né, porque hoje é quinta-feira, daqui a duas quintas-feiras parece que essa atualização será liberada E como vocês sabem, eles só costumam lançar informações e imagens oficiais das novas faces, das novas bolas, das novas filteiras Na semana mesmo em que for disponibilizada A partir de segunda-feira eles costumam sim começar a liberar as imagens oficiais sobre o pacote de dados, beleza? A data será essa, dia 5 ou dia 12, com mais ênfase para o dia 5 E o que mais temos para falar, Manoel? Como vocês sabem, nem na DLC 1.0 e nem 2.0 incluiu algum novo estágio, né, pessoal? Porque até o momento passado, alguns meses após o lançamento do jogo Estamos com os mesmos estágios que nós recebemos no dia do lançamento Então eles não incluíram nenhum outro novo estágio Parece que a 3.0 irá incluir pelo menos um, pessoal E eu tenho a informação quentinha do Renan Galvani, né, pessoal Que ele liberou lá no Twitter dele falando sim Que a 3.0 deve liberar e ser incluído o estágio O belíssimo estágio do Esporte Recife Que é uma equipe parceira que atualmente está na segunda divisão Quase se promovendo para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro E ele disse sim, pessoal, que a Ilha do Retiro deve sim estar chegando na DLC 3.0 Como vocês sabem, antes mesmo do lançamento do game Após haver essa confirmação de parceria entre essas duas entidades O próprio diretor técnico da equipe do Esporte Recife Confirmou sim de forma oficial De que eles estavam trabalhando para que através das DLCs Das primeiras DLCs do game Seu estágio, o Ilha do Retiro, chegasse de forma exclusiva É claro que a Konami que não é boba nem nada Eles não costumam fazer anúncios tão prematuramente assim Eles esperam sim acontecer de fato para confirmar, né, pessoal? Então eles foram lá e desmentiram a conversa Porém, parece que a DLC 3.0 será a grande DLC Que foi citada pelo diretor da equipe do Esporte E sim, será a DLC que nós receberemos o belíssimo estádio Ilha do Retiro Os estágios da Série B, né, pessoal? Eu acho bem legal nós recebermos Porque são estágios com menos estrutura, né, pessoal? Do que os outros estágios Então são estágios que vão deixar o jogo bem legal Principalmente para quem gosta de jogar uma Master League na Série B Porque todos aqueles estágios tão grandes Tão uma capacidade de público tão grande Acaba não sendo realmente o cenário da Série B Da segunda divisão Então quanto mais estágios nós recebermos Com menos estrutura Com mais estágios, é claro, das equipes que jogam a Série B Vai ser sempre legal e vai dar aquela maior imersão Para quem gosta de jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro E a última informação, pessoal, que na minha opinião é uma das mais impactantes que nós receberemos A DLC 3.0, inclusive, realmente por nós brasileiros Porque realmente para quem é flamenguista que terá mais impacto Porque simplesmente tem um cara que está arrebentando, né, cara? Que está jogando para caramba, na minha opinião ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro atualmente E um dos melhores do Brasil, né, pessoal? Que eu estou falando do Bruno Henrique, que é o jogador que jogou lá no Santos Agora está arrebentando na equipe do Flamengo Como vocês sabem, ele até o momento não tem a face Muitas pessoas me perguntaram, me questionaram o porquê Mas uma breve explicação Como vocês sabem, no começo do ano, lá na Florida Cup Eles escanearam, sim, a maioria das faces dos jogadores que jogam no Flamengo Tanto que muitos jogadores receberam suas faces escaneadas Porém, isso não houve com o Bruno Henrique porque ele não estava presente no torneio Ele não ainda estava compondo a equipe do Flamengo Ele foi chegar depois, lá para o início do Campeonato Carioca, né, pessoal? Então, por isso que ele não recebeu o escaneamento Se ele chegasse um pouco antes, se ele estivesse lá no torneio na Florida Ele receberia a sua nova face escaneada já no lançamento do game Isso eu diria também que o Gabigol ocorreu a mesma coisa Porque ele está com a mesma face de anos atrás Na minha opinião, a face do Gabigol não precisa nem ser mexida A face dele em si, não Porque ele não muda muito, né, pessoal, com o decorrer dos anos Eu acharia bem legal que ele simplesmente mudasse o estilo de cabelo Ou simplesmente platinasse o cabelo dele Porque ele está desde o começo do ano com o cabelo platinado E o PES ainda não atualizou Ele ainda assim está no PES com o cabelo preso Então se eles pelo menos platinarem o cabelo do Gabigol Vai ficar sensacional Mas essa informação partiu do We Brothers, sim, pessoal E ele deixou, ele cravou Que uma das novas faces que nós receberemos No PES 2020 DLC 3.0 Será a dele Bruno Henrique Sim, pessoal, ele confirmou que a face do Bruno Henrique Chegará da DLC 3.0 Ele cravou, cara Que eles estão sim trabalhando em produzir uma nova face pra ele Isso já é mais do que na hora de ser feito, né, pessoal Porque o cara está arrebentando Então é mais do que justo que ele receba uma nova face Porque a face dele ainda não está nem antiga Como aquelas faces do Fábio, do Tiago Né Não, é uma face totalmente genérica Que não parece nada com ele na realidade Então vai ser bem legal Estou bem ansioso pra ver a nova face que o Bruno Henrique irá receber Eu acho que assim como o Casco, ele não receberá apenas sua nova face Mas terá um aprimoramento em seus movimentos Em seu estilo de corpo, chuteira Então receberemos uma grande reforma O jogador do Flamengo passará por uma grande reforma no PES 2020, né, pessoal Então isso tudo vai ser bem interessante Outra coisa também que eu vou confirmar pra vocês Que isso é 100% oficial Que partiu de muitos fóruns, de muitos lugares É sim, pessoal, que o Brasileirão receberá mais atualizações da DLC 3.0 Isso eu sempre falo Porém, agora foi confirmado não por parte da Konami Mas de fontes internas ligadas lá dentro Eles não confirmaram a Konami que isso ocorrerá Porém, pessoas que trabalham lá dentro Foram lá e disseram sim que isso de fato vai acontecer Então vamos esperar pra ver como é que isso deve mexer dentro do game, né, pessoal Porque esperamos que eles façam as devidas alterações que estão precisando Principalmente as que ocorreram no começo do ano Que ainda assim estão pendentes Porque grandes equipes como São Paulo, Flamengo Outras equipes também como Grêmio, ainda se encontram bem desatualizadas Então esperamos sim que eles façam as devidas alterações Principalmente com mais impacto das que foram feitas antes Porque tem algumas transferências que foram feitas por último Que até é compreensível eles não fazerem Mas transferências que foram feitas lá no começo do ano Que ainda não estão correspondentes Agora, em dezembro, praticamente Isso é bem zoado, né, mano? É bem bizarro, né, pessoal? O que você acha? O que você achou dessas novidades? A maioria delas são oficiais São oficiais, vamos dizer que não por parte da Konami Mas que fontes muito confiáveis E estão cravando que isso de fato vai acontecer Como a chegada da Ilha do Retiro A nova face do Bruno Henrique, sim Que eu estou muito ansioso pra nós recebermos as primeiras imagens Dessa face pra ver como de fato ela estará retratada dentro do game Que a Konami se eu testei Que eles não brincam em serviço Que mesmo que não seja por base do escaneamento Mesmo que seja através daquele desenho 3D Estará uma face sensacional e fenomenal Como sempre eles costumam fazer É claro que além do Bruno Henrique Eu espero alguma outra face do Campeonato Brasileiro Vai ser bem interessante Nós recebermos mais faces além da dele Não só as faces e também as atualizações Mas seria bem legal que eles incluíssem mais recursos Mais conteúdos relacionados ao nosso futebol Que está sempre comprando, consumindo demais O Pro Evolution Soccer, né, pessoal? Então vamos ver o que mais eles confirmam nos próximos dias Lembrando que eu vou cobrir vocês De tudo que for saindo todos os dias, todas as semanas Sobre a DLC 3.0 e as futuras DLCs também Então é importante vocês estarem inscritos no canal Porque tudo que for pintando Mano, seja na hora Eu vou trazer pra vocês, ok, pessoal? Então deixa o seu like Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo O canal ficou uma semana parado Porque eu enfrento alguns problemas Mas quem viu o vídeo de ontem tá ligado Mas sim, agora eu volto com vocês Com vídeos diários Praticamente diários, né? Pelo menos dia sim, dia não Eu garanto pra vocês que terá Conteúdo aqui no canal Então volta aqui todo dia Pra dar aquela olhada Pra dar aquela moral Nas novidades, nas informações De pé 2020 Bom, pessoal Eu vou ficando por aqui Não esqueci de deixar o seu like Também de se inscrever no canal Pra não perder as próximas informações Que eu tenho pra trazer pra vocês Nos próximos dias Até a próxima Tchau, falou! Tchau, falou!